Música Não é nada de rubi ou diamantes Mas é nada feita só de espinhos vinhos Música E cantar o rei dessa fantira O que fazemos há todo o altar Ele nunca foi forçado a salvar Mas por amor deixou seu lateral A coroa aqui Jesus usou na cruz Por abertar para mim Ele a propôs Pela minha salvação E jamais terá de salvar outra vez O que fazemos há todo o altar O que fazemos há todo o altar Ele não desiste facilmente Ele quer confesar A coroa aqui A coroa aqui Jesus usou na cruz Por abertar para mim Ele a propôs Pela minha salvação E jamais terá de salvar outra vez A coroa aqui A coroa aqui Jesus usou na cruz E jamais terá de salvar outra vez E jamais terá de salvar outra vez A coroa aqui A coroa aqui Jesus usou na cruz Jesus usou na cruz Por abertar para mim Ele a coroa aqui Ele a propôs Ele a propôs Ele a propôs Pela minha salvação Ele a propôs E jamais terá de usar outra vez A coroa aqui Jesus usou na cruz Por abertar para mim Ele a propôs Ele a propôs Ele a propôs Pela minha salvação E jamais terá de usar outra vez 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 E jamais terá de usar outra vez